Música Está preparado para receber uma dose do Espírito Santo na tua vida? Amém? Aleluia! Abra sua Bíblia em 1º Reis capítulo 19 Acabe fez saber a Jezabel Tudo quanto Elias havia feito E como matara os profetas à espada Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe Façam-me os deuses como lhes aprover Se amanhã a estas horas Não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles Vamos ler juntos o 3 Temendo pois Elias Levantou-se para salvar sua vida E se foi E chegou a Berseba que pertence a Judá E ali deixou o seu moço Ele mesmo porém se foi ao deserto o caminho de um dia E veio e se assentou debaixo de um cimbro E pediu para si a morte e disse Basta Toma agora o Senhor a minha alma Pois não sou Deitou-se E dormiu debaixo do cimbro E eis que um anjo tocou e lhe disse Levanta-se Levanta-te e come Levanta-te e come Olhou ele E bebeu e bebeu E com a força daquela comida Caminhou Caminhou quarenta dias E quarenta noites Até o rebe O monte de Deus Amém Aleluia Senhor obrigado por esta noite A tua palavra Toque em cada coração Libera Senhor os espíritos Para que a tua palavra entre Nós repreendemos todo e qualquer dispersão E malignidade E nesses próximos minutos Que a tua palavra venha viva Curando Libertando Usa-me E nós entregamos a ti toda a honra e toda a glória Em nome do Senhor Jesus Amém Amém queridos Glória a Deus Pode se assentar por favor Amém Glória a Deus Elias Era Um grande profeta Quando eu falo para você Um grande profeta Pense em um homem Cheio Do Espírito Santo Deus o chama E Ele Vence O deserto Ele vence A fome E ele Recebe um desafio De profetizar Em um dos períodos Mais difíceis da história De Israel Porque Um rei fraco Chamado Acabe Havia se casado com uma rainha Que era Demoníaca Que se chamava Jezabel E Jezabel Era adoradora De demônios E ela Adorava A um demônio Chamado Baal E esse demônio Tinha Por objetivo Destruir A voz Profética E a palavra De Deus Fala que Se não houver Profecias O povo Se corrompe Se você Não receber Se você não receber A palavra De Deus Você Enfraquece E o objetivo De Satanás Era Destruir A relação Do povo Com Deus Que é Exatamente O que ele faz Nos dias de hoje Porque se não Há uma relação Com Deus Espiritualmente Só existe Luz E trevas Ou é uma relação Com Deus Ou relação Com Satanás E Jezabel Ela mata Os profetas E entre os profetas Fica Elias E Elias Ele é levado Por Deus A se levantar Contra Jezabel E o Senhor Então fala Para ele Vá para o deserto E ele tem Uma experiência Maravilhosa Deus manda Os corvos Alimentarem A Elias Primeiro milagre Elias Manda O céu Se fechar Por três Anos e meio Não tem chuva Depois Ele profetiza Os céus Se abrem E vem chuvas É um homem Cheio de experiências Até que Culmina Em um dia Que ele faz Um grande Desafio Ele desafia Os deuses Os demônios Os profetas De Baal Eles tinham Destruído O altar Do Deus Vivo E tinham Construído Um altar Aos demônios E Elias Fez um desafio O Deus Que responder Com fogo É Deus E aqueles E aqueles homens Se reuniram Quatrocentos E cinquenta Chamaram 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 Os seus Deuses Os seus Demônios Não aconteceu Nada E Elias Clamou A Deus E Deus Mandou Fogo Dos céus Destruiu Aqueles Profetas De Baal Acabou Com a Malignidade E o povo De Israel Se levantou E disse Só o Senhor É Deus Parecia Um novo Tempo Mas quando Deus Manda Sinais Quando Deus Faz Maravilhas Satanás Se levanta Para nos Inibir Se levanta Para nos Retrair Jezabel Possessa Por demônios Ela Se levanta E ela Começa A perseguir Elias De maneira Brutal Até que Ela Mina Sua Resistência E naquilo Que ele Havia Se superado Como Homem Ela Lhe Manda Uma Mensagem E aquela Mensagem Era Tão Demoníaca Que ela Disse Amanhã A estas Horas Pelos Meus Deuses Você Estará Morto Eu Quero Que você Entenda Qual É O Processo Demoníaco Quando Você Deixa De Ouvir A Voz Do Espírito Santo E Você Passa A Ouvir A Voz De Demônios A Voz Dos Teus Medos Interiores Porque Jesus Disse Em João Eu Conheço As Minhas Ovelhas Elas Ouvem A Minha Voz E Me Seguem Elias Ouvia A Voz De Deus E Deus Dizia Para Ele Elias Vá Para O Deserto Elias Clama A Mim E Deus Ouvia A Voz De Elias Mas Agora A Palavra Fala Que Elias Estava Preocupado Em Salvar A Sua Vida E Ele Ouve A Voz Dos Demônios Na Boca Daquela Mulher E Aquilo O Desmonta Porque Esse É O Trabalho Do Inimigo O Trabalho Do Inimigo Em Cima De Pessoas Que São Marcadas Por Experiências Espirituais E E a Palavra Fala Quem Está Em Pé Cuide-se Para Que Não Caia Porque O Diabo Vosso Adversário Anda Ao Vosso Derredor 24 24 24 Horas Por Dia Buscando A Quem Possa Pragar Como Nós Podemos Explicar Um Homem Tão Cheio Do Espírito Santo Um Homem Que Fazia Tantas Maravilhas De Repente Se Desestabilizar De Repente Cair A Esse Ponto E Ficar Com Medo Da Sentença Que A Mulher Havia Mandado Sobre Ele Exatamente Por Que Porque Naquele Momento Ele Não Conseguiu Superar Aquelas Ameaças Que Saíram Da Boca De Satanás Queridos Nós Precisamos De Guardar O Nosso Coração Porque O Diabo Sabe Como Te Deixar Apavorado O Diabo Sabe Que A Indústria Hoje Dos Milhões E Milhões De Dólares É A Indústria Do Medo Da Depressão Do Pânico E Às Vezes Do Nada Você Começa A Sentir-se Apavorado Desesperado Você Começa A Sentir-se Inseguro E Um Medo Inexplicável Começa A Tomar Conta Do Teu Interior O Que São Sentenças E Ameaças Sofonias Sofonias 3 15 O Senhor Fala Através Da Boca Do Profeta O Senhor Afastou As Sentenças Que Eram Contra Ti E Lançou Fora O Teu Inimigo O Rei De Israel O Senhor Está No Meio De Ti Tu Já Não Verás Mal Algum Aleluia Esta É A Verdade Que Está Sobre A Tua Vida Qual É A Sentença A Sentença É Uma Enfermidade A Sentença É A Destruição A Sentença É Um Desemprego A Sentença É Você Não Vai Dar Certo A Sentença É As Coisas Vão Se Destruir A Sentença É Você Não Vai Ter Vitórias São Sentenças A Verdade É Você Vai Superar Todas Porque O Senhor Afastou O Mal Da Tua Vida Você Não Está Debaixo Desta Palavra Maldita Mas Você Está Debaixo Da Benção Do Todo Poderoso Aleluia Aleluia A Voz Que Elias Precisava Ouvir Era Esta Voz Mas Ele Fez Como Muitas Vezes Nós Fazemos A Palavra Está Aqui Mas Nós Fugimos Nos Acovardamos E Ele Então Sem Dar Importância Ao Que Ele Tinha Vivido Ele Vai E Corre Para O Deserto Ele Vai E Corre E Se Esconde No Deserto De Baixo De Uma Árvore Ali Ele Perde O Seu Poder De Avaliação Ali Ele Entra Em Um Estado De Depressão Porque Satanás Havia Invalidado Tudo Que Ele Tinha Vivido E Quem Ele Era Agora Um Profeta Caído Um Profeta Em Depressão E Um Profeta A Mercê Do Inimigo Porque Ele Não Estava Debaixo Desta Palavra Mas Um Estado De Ânimo Que É O Abatimento Começou A Tomar Conta Dele E É Exatamente Aquilo Que Davi Fala No Salmo 42 Versículo 5 Porque Te Abates Ó Minha Alma Porque Te Comoges Dentro De Mim Perdendo A Calma Espera Em Deus E Eu Ainda O Louvarei Amém A Minha Leve E Momentânea Tribulação Ela Produz Um Peso De Glória Porque Tudo Aquilo Que Eu Passo Hoje Não É Definitivo Na Minha Vida Mas A Palavra Fala Em Jeremias 17 Que O Meu Coração É Enganoso E É Desesperadamente Corrupto E O Que Acontece O Abatimento De Elias Foi Tão Grande Queridos Que Naquele Estado Ele Chega Ao Ponto De Falar Para Deus Basta Eu Quero Morrer Vocês Já Imaginaram Deus Tem Um Plano Na Tua Vida Deus Tem Um Chamado Para Você Deus Tem Uma Obra Para Você E Olha O Teu Estado O Diabo Ali Ao Lado Rindo O Diabo Comemorando E Celebrando Eu Abati Um Profeta Eu Destruí Um Profeta Eu Acabei Com Um Profeta E Eu Eliminei O Ministério E Agora Este Profeta Não É Mais Nada É Apenas Um Farrapo Por Que Ele Se Abateu Será Será Que Deus Vai Te Deixar Nesse Estado Será Que Deus Vai Permitir Que Você Fique Abatido No Dia Do Teu Sofrimento Será Que Deus Vai Te Abandonar Ou Será Que Como Ungido De Deus Você Precisa Ficar Nesse Estado Não Isaías 40 31 Os Que Esperam No Senhor Renovam As Suas Forças Se O Justo Cair O Senhor O Levanta Lá Dos Céus Vem Vem Um Socorro E Eu Profetizo Há Um Socorro De Deus Poderoso Para Tua Vida Porque Se Por Um Momento Satanás Pode Celebrar O Teu Abatimento Deus Vai Frustrar Todos Os Planos De Satanás Porque A Palavra Fala Lá Em Jó 42 2 Nenhum Dos Planos De Deus Pode Ser Frustrados Porque Eu Como Homem Erro Eu Como Homem Posso Estar Abatido Eu Como Homem Posso Ter Deixado Entrar Uma Seta Dentro De Mim Mas Deus Proverá Um Livramento Deus Vai Entrar Neste Deserto Deus Vai Achar Uma Saída Deus Vai Abrir Um Caminho Aonde Não Existe Caminho Deus Vai Envergonhar Satanás Naquilo Que Ele Planejou Deus Vai Reverter Esta Situação Porque Ele É Deus Aleluia Ele É O Mesmo Ontem Hoje E 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 Amém Levante A tua Mão E Ore Comigo Segundo Coríntios 2 11 Diga Assim Comigo Satanás Não Vai Ter Vantagem Sobre A Minha Vida Diga Satanás Não Vai Ter Vantagem Sobre A Minha Família Satanás Não Vai Ter Vantagem Sobre Os Meus Negócios Satanás Não Vai Ter Vantagem Em Área Nenhuma Satanás Não Vai Me Abater Em Nome De Jesus Eu Vou Superar Aleluia Elias Você Vai Superar Porque Deus Vai Enviar O Seu Anjo Aleluia Deus Vai Enviar O Seu Anjo Aleluia Naquele Estado Deus Envia O Seu Anjo E O Anjo Traz O Poder Da Superação Aleluia Um Arcanjo Do Senhor Entra No Deserto E Bate Nas costas De Elias E Diz Aqui Está A Provisão Para Você Aleluia Aleluia Há um Poder De Superação Hebreus Capítulo Doze Versículo Três Considera Pois Atentamente Aquele Que Suportou Tamanha Oposição Dos Pecadores Contra Si Mesmo Para Que Não Vos Fatigueis Desmaiando Na Vossa Alma Receba O Poder De Superação Que Há Em Jesus Cristo Que Suportou Tudo Até A Morte De Cruz Aqui Está Para Você Elias O Pão O Pão Da Vida Coma O Pão Da Vida Que É João Capítulo Dois O Senhor Transforma Água Em Vinho E o Senhor João Capítulo Seis Ele Diz Eu Sou O Pão Vivo Que Desceu Dos Céus Se Você Comer Este Pão Nunca Mais Você Vai Morrer Mas Você Vai Ter Força Da Vida Eterna Coma O Pão Da Vida Você Vai Ser Levantado Na Força Do Meu Espírito Peba Da Água Da Vida João 4 E Esta Água Da Vida Vai Fazer Fluir Do Teu Interior Rios De Águas Vivas E Você Não Vai Ficar Jogado Mas Na Força Do Meu Poder Você Vai Cumprir Uma Jornada Porque Deus Ainda Tem Grandes Coisas Para Fazer Na Tua Vida Renovado Restaurado O Senhor Vai Te Levar Lá Para O Monte Santo E Você Vai Ser Visitado Pelo Poder De Deus Receba A Unção E O Poder De Supressão Aleluia De Um Novo Tempo Porque O Senhor Te Faz Viver Uma Nova Vida E Os Que Esperam No Senhor Renovam As Suas Forças Aleluia É o Tempo De Superação E o Senhor Vai Derramar Sobre Você Este Poder De Superação Aleluia Sabe Sabe O Diabo Esperava Que O Senhor Jesus Não Aguentasse Sabe Que O Diabo Esperava Que Elias Morresse No Deserto E Sabe Que O Diabo Esperava Que Eu E Você Nos Entregássemos E Desistíssemos Mas O Senhor Enviou O Seu Anjo E Nos Tirou Do Deserto E Eu Profetizo Esta Noite Dia 24 De Março O Senhor Vai Derramar Uma Unção De Superação Na Tua Vida E Jezabel Vai Ser Destruída Pelo Poder Da Palavra Profética Porque Você Sabe O Que Aconteceu Elias Profetizou Contra Jezabel E Jezabel Foi Comida Pelos Cachorros E O Ministério De Elias Prosseguiu Até Eliseu E Até Hoje Nós Entendemos Pela Palavra Porque Elias Foi Arrebatado Em Carros De Fogo E Ele Voltará No Apocalipse Como Uma Das Testemunhas Porque O Plano De Deus Para Elias Era Grande E Satanás Quer Matar Os Grandes Projetos De Deus E Diga Para Quem Está Do Teu Lado Você É Um Grande Projeto De Deus Amém E Diga Assim Comigo Satanás Não Vai Matar Os Grandes Projetos De Deus Eu Sou Um Grande Projeto De Deus E Satanás Não Vai Matar O Projeto De Deus Aleluia Mas Nós Vamos Superar E Eu Profetizo Em Nome De Jesus Você Vai Receber Esse Poder De Superação E Tudo Aquilo Que O Inimigo Havia Colocado Como Obstáculo Pode Se Levantar Na Força Do Senhor Porque Você Vai Saltar Muralhas E O Inimigo Vai Ver Deus Te Levantando Com Poder E Grande Glória Receba No Teu Espírito Em Nome Do Senhor Jesus Aleluia Vamos Ficar Em Pé Queridos Glória Ao Nome Do Senhor Amém Aleluia Levante A Tua Mão Comigo E Diga Sim Comigo Esta Noite Deus Está Derramando Esta Unção Sobre A Minha Vida Todo O Poder Das Sentenças Estão Quebrados Em Nome Do Senhor Jesus Todos Os Desígnios De Satanás Estão Desfeitos Na Minha Vida Na Minha Casa E Na Minha Família Hoje Eu Estou Iniciando Uma Jornada De Vitórias Em Nome De Jesus O Pão E A Água De Jesus Cristo A Unção De Superação Que Vem Do Corpo De Cristo Está Sobre Mim Eu Recebo No Meu Espírito Em Nome Do Senhor Jesus E Eu Oro A Palavra De Josué 1 7 Ninguém Poderá Me Resistir Todos Os Dias Da Minha Vida Porque O Senhor É Comigo Aleluia Aleluia Em Em Nome Do Senhor Jesus Levante As Tuas Mãos Aonde Você Estava Abatido Aonde Você Estava Sendo Atacado Aonde Você Estava Entristecido Você Não Pode Sair Daqui Hoje Da Mesma Maneira Levante As Tuas Mãos E Fala Vem Espírito Santo Sobre A Minha Vida O Diabo Tem Levado Pessoas Ao Suicídio O Diabo Tem Levado Pessoas A Depressão Mas O Senhor Derrama Sobre Nós Águas Curadoras Aleluia Em Nome De Jesus Há Uma Unção Aqui Chame A Presença Do Espírito Santo Sobre A Tua Vida Aleluia Fala Senhor Tira Todas As Águas Amargas Tira Senhor Ó Deus Toda Sujeira E Todas As Mentiras Que Amarravam Os Meus Potenciais Me Libera Nesta Noite Senhor Me Libera Senhor Em Nome De Jesus Eu Quero Receber Este Poder De Superação Que Há Em Ti Eu Quero Ser Restaurado Nas Minhas Forças Interiores Aleluia Porque Quando Penso Que Sou Fraco Eu Sou Forte O Inimigo Não Vai Me Ver Caído O Inimigo Não Vai Me Ver Destruído Não Vai Fazer O Que Me Um Farrapo Em Área Nenhuma Mas Em Nome De Jesus Assim Como O Senhor Enfrentou Tamanha Oposição Eu Também Me Levanto Na Força Do Espírito Santo Aleluia Oh Meu Deus Doce Santa Presença Doce Santa Presença Doce Santa Presença O Senhor Está tirando As Sentenças Afastando Eu Quero Chamar Aqui Na Frente Você Que Estava Com Teu Coração Entristecido Que Parece Que Tinha Um Véu No Teu Coração E Você Não Conseguia Se Alegrar Por Nada E Esta Noite É A Noite Da Tua Libertação Eu Quero Chamar Você Que Vem Aqui Hoje Pela Primeira Vez E Você Quer Receber No Teu Coração A Presença Do Senhor Jesus Cristo Para Começar Um Novo Tempo Sai Do Teu Lugar E Vem Aqui A Frente Você Que Quer Ser Renovado Na Tua Alegria Interior Venha Venha Porque O Senhor Está Te Chamando Para Um Novo Tempo Venha Porque O Senhor Vai Fazer Uma Obra Na Tua Vida Em Nome De Jesus Vinde A Mim Todos Vós Que Estais Cansados E Oprimidos E Eu Os Aliviarei Há Uma Porta Aberta Aleluia Venha Meu Querido Você Que Está Aqui Na Frente Põe A Mão No Teu Coração Você Que Está Me Ouvindo Me Assistindo A Solidão Elias Foi Levado Ao Deserto E A Solidão E A Destruição Do Deserto São Coisas Assoladoras Eu Quero Que Você Receba A Presença Doce Santa Do Senhor Jesus Cristo Ligue Agora Para 3500 12 45 3500 12 45 E Nós Vamos Orar E Nós Vamos Clamar Pela Tua Vida 3500 12 45 Amém Queridos O Senhor Jesus Vai Renovar A Tua Vida Hoje Põe A Mão No Teu Coração Diga Assim Comigo Senhor Me Dá A 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 minha vida em tuas mãos, e eu te peço, que o teu santo espírito me limpe, cure o meu interior, e que esta noite, assim como o Senhor transformou o ânimo, e deu forças a Elias, que o Senhor faça comigo, como o Senhor, deu poder de superação, para que ele caminhasse, eu também quero caminhar, eu recebo, o poder de superação, de Jesus Cristo, que suportou oposições, mas não desistiu, entra na minha vida Senhor, em todas as áreas, e todo abatimento, depressão e solidão, sejam tirados, para que eu receba agora, o teu consolo, a tua doce e santa presença, Jesus Cristo, meu Senhor, e meu Salvador, eu quero sair daqui hoje, curado e liberto, em teu nome santo, vamos todos orar por eles, Senhor Deus Pai de poder, põe a tua mão, e liberta, repreenda Senhor ó Deus, todo espírito maligno, sai agora, repreenda pelo teu poder, dá a tua graça Pai, cura o teu filho Senhor, liberta pelo teu poder, eu declaro, em nome de Jesus, toda raiz de amargura, toda tristeza, tudo que não vem de ti, liberta agora Pai, da tua renovação, da tua restauração, eu coloco sobre os teus filhos, Pai ó Deus, restitui a alegria da salvação, faz obra de milagres agora, pelo poder do teu sangue, meu Pai, eu quero apresentar a ti, cada uma dessas vidas, pelo teu poder, Senhor, nós apresentamos no teu altar, sejam sarados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, todo mal, sai da tua vida agora, aleluia, eu repreendo todo espírito maligno e todo mal, um, dois, três, sai, e não volta mais, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, sonar uma salva de palmas ao Senhor, a libertação, a cura aqui, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém, glória a Deus, amém querido, Deus abençoe, viu, amém querido, Deus abençoe, Deus abençoe, amém, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus, o Senhor te abençoe, amém, em nome do Senhor, que você vá debaixo desta palavra, e esta semana, seja uma semana de portas abertas, de maneira muito especial, amém, e se qualquer oposição do inimigo tentar te resistir, Tiago 4,7, na autoridade do Senhor, resistir, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, amém, em nome do Senhor, levante a tua mão e diga, Senhor eu te agradeço por esta noite, saio daqui revestido, do poder e autoridade do Senhor, e levo esta unção de superação, para minha casa, para o meu trabalho, declarando, que revestido da tua força, revestido do teu poder, nada e ninguém poderá me impedir, de viver a tua vontade, cubra-me com teu sangue, Senhor, e aonde eu for, aonde eu estiver, que o Senhor me abençoe, abra todas as portas, e que eu possa estar sendo, em tudo guiado pelo teu Santo Espírito, eu declaro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, Deus é fiel, amém, em nome de Jesus, dê a mão para quem está do teu lado, amém, deixa os céus descer, levante a mão de quem está do teu lado, vejo o céu descer com tua glória, 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 a que você está me preparando, Santo, 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 Senhor, Senhor te abençoe e te guarde, tu sejas bendito ao entrar e ao sair, e todos quantos te virem, declarem, que tu fazes parte do povo mais feliz da terra, eu te abençoo, eu te envio, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus, amém, amém, amo vocês, Deus abençoe, Deus abençoe, queridos, amém, um beijo, glória a Deus, um beijo. O som da festa vai subir, e a sua glória descerá, o som virá um novo som de aleluia.